É rapaziada, chegou a hora, hein? Eita! Quinta-feira, 20 horas, Copa do Brasil, jogo da volta, Flamengo e Fluminense no Maracanã, manda do Flamengo, setor sul destinado a torcedor do Fluminense, jogão, jogo da volta, o jogo de ida foi 0x0, empate, qualquer empate, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 90x90, vai para os pênaltis, Deus nos acuda que o Fábio pegue os 4 pênaltis, acho que tem um goleiro que é pegador de pênaltis o Fábio, eu confio no Fábio, e o Fluminense tem jogadores experientes que sabem bater pênaltis também. Então, é, mas vai se resolver no decorrer da partida, pelo amor de Deus, não vai precisar dos pênaltis não. Se o Fluminense fizer o futebol, que fez no primeiro tempo contra o Corinthians, e nas finais que disputou contra o Flamengo esse ano, Taça Guarabara e Campeonato Carioca, né, tem até 4x1 no Flamengo, se o Fluminense jogar aquele futebol dele, e se precaver também, né, do antídoto utilizado pelo Sampaoli, que é aquela marcação alta, empurrando a dupla de zaga do Fluminense, os laterais para trás de suas linhas, impedindo que o Fluminense saia tocando com facilidade de trás, se o Flamengo utilizar esse tipo de marcação que deu certo no 0x0, deu certo, mas não saiu, eles não fizeram gol também, tá, o jogo acabou 0x0, eles pressionaram, o Fluminense teve uma dificuldade tremenda, praticamente não jogou, mas mesmo assim eles não abriram o placar, mas se eles se utilizarem dessa ferramenta, espero que o Fernando Diniz encontre a alternativa para sair dessa pressão, dessa marcação alta, porque todas as vezes que ele sofre isso, aconteceu também no jogo contra o Botafogo, o Fluminense teve grandes dificuldades para jogar, o Fluminense está a 4 jogos sem fazer gol, né, 4 jogos sem vencer, o Cano aí já está, se eu não me engano, 5 jogos sem marcar, um golzinho sequer, espero que o Cano tenha guardado todo o seu arsenal para esse jogo contra o Flamengo, e olha que o Cano faz a gol no Flamengo, se eu não me engano, em 11 jogos o Cano fez 8 gols em cima do Flamengo, é um carrasco, é o carrasco pós-moderna aí do Fluminense para cima do Flamengo, é isso, jogo difícil, acho que o Fluminense tem que suplantar, nem igualar, mas suplantar em vontade a equipe do Flamengo, em tesão, vontade de ganhar o jogo, disputa, dividida, marcação, raça, dedicação a partida, o Marcelo já mandou o recado aí, falei disso no último vídeo, em que o Marcelo falou que praticamente não vai estar 100%, mas ele falou que joga até sem uma perna, é esse o espírito, é esse o espírito, vai e joga do jeito que der, no limite alto, forçando até uma condição física, e é assim, jogo decisivo, meu irmão, não tem para onde correr, se você não está 100%, vai para campo e joga, ainda tem a dúvida se ele vai começar jogando, mas a certeza de que ele será relacionado é total, e ele já se prontificou a ajudar o Fluminense nesse jogo de decisão, e decisão o Marcelo entende, então até sem uma perna ele vai para campo, e isso mostra o espírito que os jogadores do Fluminense precisam ter para essa partida, tá, vamos para o nosso pré-jogo, deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral, então é Copa do Brasil, jogo da volta, oitava de finais, a premiação é boa, se o Fluminense conseguir com 4 milhões de reais, o Fluminense passando das oitavas para as quartas de finais, é 4 milhões que embolsa, 8 horas, não se esqueça, 20 horas da noite, é o grande clássico, jogo decisivo, transmissão pela Sport TV e Premier, estatística, 444 jogos na história do Fla-Flu, 141 vitórias do Fluminense, 142 empates e 161 derrotas, no jogo da ida foi 0x0, o Flamengo está em crise, momento muito difícil, reuniões, chama ali, aparece o presidente, reúne o grupo, tentando, fiz até uma lista dos problemas do Flamengo para esse jogo, Marinho, afastado, punido, falou que estava sentindo um batom na panturrilha, não sei o que, um batom aí, um edema, e não era bem assim, não viajou para o Chile, foi punido, briga entre Gabriel Barbosa e Davi Luiz, o clima está quente, facções na equipe do Flamengo, grupo dividido, problemas físicos, mau futebol, pouca movimentação, zaga lenta, problema físico também, o Léo Pereira era dúvida, mas vai para o jogo, treinou normalmente, então, rapaz, problemas físicos e futebol também, o time do Flamengo foi identificado nesses últimos jogos, uma pouca movimentação dos jogadores do Flamengo, jogadores muito estáticos, guardando posição, o time não roda mais com facilidade, facilidade, então, o futebol do Flamengo está muito abaixo em comparação ao futebol do Fluminense, claro, quando o Fluminense joga futebol, então, são vários problemas para a equipe do Flamengo, e não só problemas de grupo, mas também problemas dentro de campo, a bola não está rolando como deveria rolar, segundo a torcida do Flamengo, não é um mau futebol na equipe, no último jogo eles empataram com o Cruzeiro em 1x1, tomaram sufoco danado no jogo contra o Corinthians, venceram no golzinho, no último minuto, o gol do Léo Pereira de cabeça, então, o Flamengo não vem jogando bom futebol, ah, o Fluminense também não está jogando bem, amigo, mesmo não jogando bem, o Fluminense, pelo menos, apresenta um bom futebol, como aconteceu no jogo contra o Corinthians no primeiro tempo, o que o Fluminense amassou o Corinthians, podia ter feito dois ou três gols no primeiro tempo, não foi competente para passar pelo goleiro Cássio, no segundo tempo o jogo virou, os camaradas fizeram 2x0, acabou assim. Então, o Flamengo vem de dois empates contra o Nublense, pela Taça Libertadores, aí que o caldo entornou mesmo, empatar com o Nublense, e empatou no Maracanã com o Cruzeiro. Tem um desfalque quase certo do Everton Ribeiro, mas Pedro e a Rascaeta treinaram normalmente, e devem ser relacionados para a partida, não devem começar jogando, mas vão ser relacionados, então, para eles é reforço. Então, vamos lá, vamos para a escalação do Flamengo? O Flamengo vai com o Matheus Cunha no gol, o Santos perdeu a vaga de titular, na lateral direita o Wesley ou o Varela, ainda há essa dúvida, problemas físicos também do Wesley. Dupla de zaga, o Léo Pereira começa jogando ou o Davi Luiz? Se o Léo Pereira for relacionado e não tiver condições de começar jogando, o Davi Luiz vai fazer a dupla de zaga ali com o Fabrício Bruno. Na lateral esquerda o Ayrton Lucas, que sobe muito o ataque, e o Flamengo precisa explorar as costas do Ayrton Lucas, é um lateral que vive no ataque, ele joga da intermediária para frente, é quase um ala ali no Flamengo. O Flamengo tem que usar muito aquele lado direito, o Flamengo sabe usar o lado direito de ataque do Fluminense, principalmente com o Ayrton Lucas. O meio de campo com o Thiago Maia, Pulgar e Gerson. O trio de ataque, ou há uma entrada ali do Arrascaeta, fazendo função ali no meio de campo, ele que treinou normalmente. O Matheus França pelo lado esquerdo, provavelmente quem treinou como titular ali e deve começar jogando é o Cebolinha, ali pelo lado esquerdo, toda a tensão do Samuel Xavier com o Cebolinha, que é um jogador muito agudo, e na referência o Gabriel Barbosa deve jogar sozinho ali, enfiado, já que o Pedro deve ser opção no banco de reservas, esse é o provável time do Sampaoli, que terá Léo Pereira, Pedro e Arrascaeta como opções de banco para esse jogo. Agora vamos falar do Fluminense, oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, se eu não me engano, é o sétimo colocado, ultrapassou o Fluminense na última rodada, vem de empate contra o Flamengo, vem de derrota para o Botafogo, derrota para o The Strongers e derrota para o Corinthians, e chega, acabou a gracinha com o Fluminense, agora o Fluminense vai ganhar essa bagaça, vai voltar a vencer, se Deus quiser, e o momento é agora contra o Flamengo, um jogo decisivo, é tudo ou nada, é essa hora que o Fluminense escolheu para jogar futebol, e é esse momento que o Cano escolheu para fazer gols, ele que está em jejum aí, vamos resolver essa bagaça, não admito outro resultado se não for a vitória do Fluminense. O Fluminense tem um desfalque para esse jogo, vários desfalques, por exemplo, Lelê atuou na Copa do Brasil pelo Volta Redonda, Thiago Santos, graças a Deus, atuou pelo Grêmio, está fora da Copa do Brasil, o Cano, problema na coxa, Alexander, joelho, esquerdo, está em recuperação, Jorge, operou o joelho, Marrone, abduzido por E3, Felipe Melo, foi expulso no 0x0 no jogo da ida. Tem o retorno do Marcelo, que joga até sem uma perna, e com uma perna a menos, joga mais do que todos os laterais que jogaram por ali. Vamos lá, Fábio Lugou, na lateral direita, o Samuel Xavier, dupla de zaga, Manuel e Nino, na lateral esquerda, o Marcelo, caso o Marcelo não comece jogando, entra o Guga ali na lateral esquerda. Meio de campo, André, Martinelli e Gansson, o melhor trio que pode se colocar ali na meiuca. Na esquerda, o Lima, na direita, o Arias, e de referência, o Germancano. Esse é o time do Fluminense para essa batalha, para essa luta, para esse confronto. Não existe outro resultado para o Fluminense nessa partida que seja a vitória. Nem um empate que leva para os pêndios. É vencer ou vencer. É jogar no ataque. É sair daquela marcação alta do Flamengo. Eles começam marcando, 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 empurrando, 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 segurando a onda do adversário. No segundo tempo, eles cansam. Eles têm vários problemas físicos, preparação física, o cara tretou com o Sampaoli. Então, eles não estão satisfeitos com a parte física dos seus jogadores. É um problema interno no Flamengo isso. O Fluminense tem que se aproveitar disso. Principalmente no segundo tempo, quando essa marcação alta do Flamengo começa a afrouxar. Aí o Fluminense tem que crescer e jogar no campo deles e fazer o resultado. nada de zero a zero. O Fluminense tem que fazer gol e vai sair classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil, se Deus quiser. Ele há de querer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para cima deles. Fluzão, flui!